Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês o primeiro vídeo da atualização Da nova atualização aí dos golpes, das reices aí Então vamo lá, certo? Demorei um pouco pra trazer o primeiro vídeo pelo simples fato de que a minha internet é uma bosta E a atualização para Playstation 4 foi 4.75 GB Então, tem algum conteúdo que eu não consegui achar ainda, tá galera? Nós estamos aqui com essa caminhonete, certo? Então vamo lá Vamo aqui dando uma bela de uma sapiada no que tem nela Vamo fazer aqui o Tune, como sempre Sempre que saio eu trago pra vocês totalmente o Tune dos carros Faço todos os esquemas Então essa aqui não vai ser diferente Vamos aqui em motor, colocar um eco nível 4 Escapamento, temos dois modelos de escapamento O preto e o cromado Vamo colocar o cromadinho aqui Explosivos não Buzina Vamos colocar uma buzina de caminhão Porra, esses caras não param, velho Não param de mandar mensagem Que caralho, hein, velho Porra Molecada chata, velho Vamo lá Buzina de caminhão A buzina de caminhão é mais barata que tem Mas é a que vai ficar mais bacana As luzes, vamos aqui em faróis É, vamos aqui de fosca com fosca Vamos aqui em caminhonetes Aros originais ou aros cromados Ó, vai Nossa senhora Tem opção de aro cromado agora Será que é pra todo carro, velho? Que bagulho foda Que bagulho simplesmente foda, velho Caralho Que bagulho pica Toca o preço também da roda 60 pila, né Mas não importa, velho O que importa é que o bagulho com cromado Vai ficar zica do pântano Deixa eu ver É, cor da roda não precisa Que eu já meti um cromado Aqui nós vamos os pneus personalizados Sem pneus à prova de bala Consequentemente Fumaça Vamos colocar uma fumaça Deixa eu ver Roda vermelha, verde, laranja A fumaça eu vou escolher daqui Ah, é A fumaça eu vou meter uma fumaça roxa Que o neão vai ser roxo, certo? Agora eu vou voltar aqui no neão Cadê? Pintura não Luzes Pits de neão Cor do neão Vamos meter o neãozão roxo aqui Ele O mais Roda choque Não, vamos meter isso aqui Luz negra Ali mesmo Vamos meter a luz negra na parada E vai ficar muito pica Vamos ver aqui mais Janelas Hora de meter isso Filme lacrado, né Já que é pra Partir pro assalto, moleque Caralho Que carro que ficou Louco, velho Louco, louco, louco Louco Demais, moleque Então Eu vou ser breve Certo na parada aqui Vou ser bem breve aqui Tô recebendo ligação De tudo quanto é gente aqui Porque Por causa das raíces Os caras tem que adicionar Os contatos Tudo bonitinho Então Era basicamente isso Se você gostou Deixe seu like favorito Pode dar uma avaliação Na divulgação Gostou mais ainda Favorito desse vídeo Não era inscrito do canal Todo que viu Simplesmente se inscreva Pra vocês estarem acompanhando mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não se esquece de adicionar Não se esquece de adicionar Não sei o que vocês estão Após perdendo o conteúdo Também as pages De GTA Qual faz parte Então esperem aí Que vai ser muito vídeo No dia de hoje E a noite nós teremos aí Uma live Isso mesmo Live das raíces A partir das 22 horas Então é isso galera Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E Fui Tchau 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 Tchau